Aí pessoal, beleza? Fabiano aí da Padre Quer, Carmelia. Pessoal, então aí vídeo 4 da porta de contrapeso, a porta batulana, como é mais conhecida. Agora eu vou ensinar a vocês aí como tirar esquadro da porta, fazer o conteamento e tirar o esquadro. Tá pessoal? Então é bem simples, é bem fácil, bem didático. Então primeiramente, conforme tu já fez os procedimentos antes, que era fazer os braços, aqui as laterais da porta, com o antebraço soldado, com a rodada soldada. Agora, posteriormente, a gente cortou, eu cortei os tubos que vai em cima e embaixo, conforme eu faço o encaixe. Tem serralheiros que fazem meia esquadrilha no canto lá, pra depois fazer a soldagem. Que é o meio correto, não precisa fazer tampa nem nada, quando corta meia esquadrilha. É, o desfazamento quadrilha e tira o espalho e tira o espalho da mesma forma que eu vou ensinar a vocês. Eu não costumo fazer assim, eu costumo fazer o tubo de encaixe, um do lado e o outro de encaixe, ficando com a aba do tubo aqui dentro, pra fora. Por que disso? Porque eu uso antalha elétrica, pessoal. Então, usando a talha elétrica, eu tenho umas gancheiras, que eu, na hora de fazer a carregagem da porta pronta pra levar pro cliente, eu encaixo dentro do tubo aqui umas gancheiras e eles com a talha elétrica. Então fica mais fácil pra mim. Por isso que eu não uso ela em meia esquadrilha. Mas vamos lá, vou ensinar a vocês aí como base, essa parte de pontear e tirar a esquadra, tá? Então, primeiramente, antes de você fazer medidas e tal, primeiramente é encostar as pontas dos tubos aqui e fazer a ponteação, né? É que vai emparelhar ele. Pode usar espadro magnético pra segurar, mas não dá pra confiar nos espadros magnéticos. Ele nunca fica, só pegar a marca que for, não fica 100%. O espadro magnético é mais só pra segurar, pessoal, mesmo. Só pra segurar que você tá fazendo os pontos, tá? Então, vamos pontear os quatro lados, tá? Se eu pegar a pontinha aí em cima, eu vou botar aqui no outro apoio, né? Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é uma ferramentinha básica que eu fiz, com tubinho que transpasse um dentro do outro, né? Do cacho, com o qual eu posso regular a altura dele aqui na borboleta. Isso aqui ajuda a gente a segurar os tubos aí, pra ser trabalhado, não tá? Precisando trabalhar no chão, né? Já botei um, vamos pegar o outro do outro lado aqui. Beleza? Vamos pegar o outro que vai encaixado dentro, na mesma posição que a gente estima. Bom, adiante sempre os cantos internos do metalombo, pessoal, tá? Cantinhos internos aí, o ponto não atrapalhar na hora de tirar o espaço. Então, esse é o primeiro procedimento aí, tá? Na hora de formar o espaço, pessoal. Agora a gente vai fazer, eu vou alinhar aqui, ó, pra me dar um equilíbrio melhor na hora de eu confeccionar a porta, certo? Então, agora da seguinte forma, pessoal. Nós vamos ponchar na parte de baixo do meu cavaleiro, aqui, ó. Eu vou ponchar o quarto da porta do cavaleiro, só na parte de baixo. Pra depois eu fazer a medição do meu treino. Só um pontinho, e depois, quando tu tiver que tomar o quarto inteiro pronto, tu corta esse pontinho, passa um flapzinho aí, pra te dar um acabamento. Esse ponto é só pra segurar o quarto depois, pessoal. Lembrando que o tubo do cavaleiro, se tu usar no cavaleiro, ele apoia, tem que estar ponteado no cavaleiro também, tá? Agora, pessoal, eu vou pontear somente o tubo do cavaleiro, aqui. Só o cavaleiro, senão eu vou pontear ainda o tubo do cavaleiro na porta. Beleza? Agora, vamos pra treina, pessoal. O esquadro de peça grande, tá? O esquadro de peça grande, como é que vai fazer? Vai medir em X, tá? Vai medir em X, apoiando a treina no canto da perna, medindo até o canto da outra perna. Quando você pegar o outro, o canto do poço, e fazer a medição, ela tem que ficar igual, o mesmo resultado da medida, tá? Quando ela estiver igual, inclusive, os milímetros, pessoal. Se ela estiver igual, ela vai estar no esquadro. Se ela não estiver igual, é porque está fora do esquadro, tá? A treina é o esquadro mais velho do que tem. Aqui na minha peça deu 3 metros e 81.9. Agora eu vou medir o lado do poço. Vamos ver quantos deu hoje, pessoal. Então aqui deu 3 metros e 85.5. Está bem fora do esquadro. Então vamos empurrar a parte de cima um pouco pra lá, pra nós começar a aproximar os unhos. Vou deixar aqui 3 metros e 83. E a gente vai medindo até acertar a operação, pessoal. Até acertar as mesmas medidas e mais idênticas. 3 metros e 83.6. Então, vamos colocar a primeira medida. Já 3 metros e 83.8. 3 metros e 83.8. Agora está feito o nosso quadro em X. Feito os quadro em X, cuide para não se bater no cavalete até pontear. Então o que eu vou fazer agora? Vou pontear a folha da porta, o quadro da porta, vou pontear aqui no meu cavalete. Vou pontear o meu cavalete. Que é para não correr o vício que ela está aí. Agora eu vou esforçar o cavalo, pessoal. Agora eu posso pontear a folha em todos os campos, que vai dar certinho. Eu vou puxar a crema aqui, e vou aproximar para vocês verem. Deixa eu pegar o celular aqui. Vamos lá. Vamos mais pertinho. Vou soltar as luvas. Vamos mais pertinho aqui para vocês entenderem bem. Então lá, olha a medida ali. Vamos aproximar bem aqui, pessoal. Medida no cantinho da peça aí. Ali no canto da peça. 3 metros e 83.7. Vamos medir o outro lado. É difícil manejar a treina meio solito, mas a gente maneja. Vamos lá. Encaixadinho no canto lá. Então vou espichar ela aqui. Soltou minha treina. Só um minuto aí, pessoal. Vou tirar minha máscara do sol daqui. Vamos lá. Vamos puxar aqui de novo. Lembrando que eu estou com o celular na mão aí, hein. E puxando a treina para poder mostrar para vocês. Então vamos lá. Bem de frente aqui, ó. Ó, saiu um pouquinho quando eu soldei, ó. 3.89. Então o que a gente faz quando ela sai um pouquinho? Tá vendo meu pé ali? Vou dar um chutezinho no cavaleto para lá. Mínima coisa. Acabou de novo a minha treina. Não tem problema. Despechamos a treina de novo. Tá ali, pessoal. Agora tá o esquadro certinho, né? 3 metros e 83.7, tá? Vamos para o outro canto de novo. Só conferir. ali. No canto 3 metros e 83.8, pessoal, tá? 1 milímetro de diferença, tá? 1 milímetro para mais 1 milímetro para menos não vai alterar o resultado, tá? Então isso é uma margem de tolerância. 1 para mais, 1 para menos não altera o resultado. Feito isso agora a gente pode correr solda aqui correr solda nos cantos de dentro toda ela para depois, por último a gente começar aí a montar essa essa porta começar a aplicar as folhas vou mostrar aqui as folhas que eu vou aplicar para vocês então a gente vai usar a chapa búzios aqui né? ou chapa ondulada forma aí cada região chama a gente vai aplicar ela dentro solda ela toda dentro tá? Então é isso aí, pessoal obrigado aí a todos tá? Se inscreva no nosso canal ativa o sininho tá? Aquele legalzinho para nós aí tá? Ajuda o canal a crescer aí tá? Que vai acompanhando os vídeos depois eu vou ter um quinto vídeo ainda dessa porta para mostrar aí a hora que eu estiver com ela montada fazendo montando as cabeceiras montando as cartas aí vou fazer um vídeo para vocês tá? Valeu, pessoal aquele abraço e até a próxima Fábio Ferra Serraleria